O que você disse? Eu não entendo isso, os argumentos que o povo tá usando são muito tipo assim Ah, não sei o que, eu tenho meus privilégios, não quero perder eles A morte caminha entre vocês A gente dá cor Pronto para as operações de combate O ataque começa em 30 segundos Obrigado Vai jogar pro multiplayer Olá Legal? Entra em cernárea. Olá. Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Vamos! 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 É um forte, dois. Um forte, dois. Um forte, dois. Estou pegando um objetivo. Cheguei no objetivo. Sim. Vamos ordenar. O objetivo é meu. Abate tudo. Objetivo A. Comece o ataque ao objetivo feito. Abate tudo. Passa. Estou bom de mim. Vem a ter minha posição. Não se preocupe. Vamos lá. Abate tudo. Vou tomar um pouco. E ainda consigo. Easy pra caralho. Jogada da partida. Fome, acrílico. Cheguei, acrílico. Super. Tchau. Chateiou! Chego. É, mas ele curou pra caralho Ah, ele curou o tanque, né Curou as EPS aqui